Pega o lapisinho, tá maluco. Ligo, vai mais. Vai. Só que eu dou confio. Vai ali na porta. Pô, essa rabiola toda aí, mano. Quer botar um cearol nessa rabiola, não? Vai. Põe cearol na rabiola. Põe cearol na rabiola. E se tu embolar, cara? Que mais outro? Tu não é o vasco, tá? Por isso mesmo. Pera aí, o abate aqui. Pra vocês terem uma estratégia. Vai. Galera, não tem nada a ver com o que o Natan vai fazer. Se é louco. Ô, ô, Gustavo. Vai botar cearol na rabiola. Isso. Aqui, ó. Um lapis que vai subir agora, hein. Fica vendo, hein. Aqui, ó. Tá ajeitando a rabiola. E lá vai colocar daqui a pouco. E é isso. Passar a rabiola. Pra vocês terem uma estilapé. Vai, Gustavo. E cruza aí, Gustavo. Deixa aqui de mim. E mim. Pera, pera, pera. Vai. Quero filmando. Tá maluco. Aquela ali também tá bonitona, filho. É pra quem isso aí? Tá maluco. Tá pesado mesmo, hein. Você é louco. Manda a Marlinha, mano. Tá maluco aí. Cruzo. Luxuoso, Marinha. Tá de menos, viu? Aí, duas pipas muito lindas, filhão. Tá maluco. Bora, Natan. Ameaça logo ele. Chama ele pro combate, rapaz. Como é que é? Pra cima, pô. Vem pra cima? É, mano. Tem que ter ação, doido. Vai, tu rapaz, rapaz. Deixa a rabiola. Tá, tudo. A gente botou o cerão na rabiola. Isso, pé? Deixa cair. Calma, deixa cair, Natan. Rabiola. Puxa, mané. Não tem que passar de portão, rapaz. Já sofrer de novo. Já foi. Passa a rabiola e volta, cara. Vai passar a doido. Não tem nem lá, hein. Já tem cinco pessoas lá. Eu tenho que desligar. Bora, Varne. Passa ele, Varne. Ele é parou a rabiola. Corta ele, Varne. Agora, Varne. Passa, Varne. Passa, Varne. Corta ela, Varne. Vai. A de cima, vai. A de cima, vai. Boa. Arrebenta ele, Pino. Passa por baixo, Pino. Boa, moleque. Só parar. Nossa, não aparou. Elevante, mané. Tá pegando. Ele vai se errar, cuidado. Tá na cara. Ó, já tá virando até o bico pra cá, mané. Foi, mané. Cheio de linha. Tá maluco. Estancou também, ó. Foi os dois. Ah, Cris, é dentro do lápis. Foi os dois, mané. Deixa, deixa. Não para aí, Cris. Mas você é primeiro, hein. Eu vi, eu vi. Tá filmando. Falei o que eu ia fazer, amor. Tá maluco. A minha mãe deixou. Eu desci. A raia já tava vindo. Pai, eu queria colocar daí. Só que o leitinho vim que a raia... Vem, pai. Olha, Jornalinha, olha aí. Coloca aí, olha. Não choque, coloca também. Eu vou ficar quieto. Vai, Gustavo. Vai, mané. Vai. Tiago. Vira a filha. Para, mano. Não vai por dor? Não. Só o bico de graça. Só você, hein. Só o que eu vou falar, amor. Ih. Mas tá toda feia. Eu quero que você tenha colocado nele ali, né? Não, olha aqui um barilho branco. Ai, Nato, quando eu vim pincar o quadro, você cala sua boca, cara. Não, vai tentar parar. Não, mas você vai deixar que ela fosse, se eu usou sua pernete. Não foi, fala aí. Que é isso? Ai, eu vou colocar a turba. É uma turba, ó. Sim, você vai rolar a linha toda? Caraca, tá difícil andar ali. Ai, pegou em mim. Toma, amor, cara. Foi eu, foi eu. Nem vem. Ela tá maluca? Não, nem com nada. Arrola aí, arrola aí. Arrola aí, ó. Olha o chile rodo todo aí, ó. Rasquei. Fui eu, cartão. Tudo. É duro. É que não vai não. Já matei uma raiva. Essa raiva é daqui, né? Vai dar pra frente. Olha o que foi aqui em cima. Ai, deixa eu pôr o link. Qual é a dele? Qual é a dele? A roda de burro, mas ele tá colocando não. É, cara. Vai, o chile. Tá pra eu. O que? O menor. Segura aqui a minha pipa. Opa! Eu daria uma sorrinha em rio. Oi, irmã. Qual que é a de tio Paulinho? Não sei, cara. O que é o ferradão, viu? Não, mesmo. Não sei esperar, cara. Espera. Não, não. Vou ver o cabrinho. Já tá aí, faz a mesma coisa comigo aí, por favor. De pegar a minha linha. Calma aí, te manda ali. Não pode não, cara. Não pode não, cara. Calma, porra. Pode não. Viu? O que é você? A gente ajudou a fazer o melhor cruz. É que eu meio fácil de jogar. É que eu vou fazer essa cintinha não ou vai mudar? Vai mudar, não vai mudar. Melhor esperar. Se eu tirar a foto assim, ó. Ó, vai ter que segurar aqui, ó. Tu não. Porra, não vai lá. Tu não tem bunda, eu tenho. Eu tanquei aqui, ó. Eu sou a desacanagem. Tá, eu tenho. Eu sou a desacanagem. Eu sou a desacanagem. Eu sou a desacanagem. Vou lá, vou lá. Eu ia barrar e ia pela frente. Sai em cima da casa. Tudo demais. E aí, galera, seu daz, cara. Ainda tem que chegar. Só cheirando. Vamos, cara. Vai, vamos, vai. E aí. E aí. Eita Tropa, olha só O Gustavo botou o celular aqui no tripé Pra gravar o cruzo Ó Ana, fica quieta aí Aí, para de bater Ele vai voar, tropa, a dele é essa aqui Essa aqui que é do Gustavo E a raia do cara tá logo aqui em cima Eu aposto no cara E você, irmão? Ele aposto no cara Também Esse aqui Esse aqui Caraca, tropa Cortou É, tropa, apostei errado aí Gustavo cortou o cara aqui Eu falei que ele ia voar Eu também Eu tava falando ali no vídeo Ele que eu ia voar, cara Eu não vi Vou ter no vídeo depois Tá bem lindo Obrigado, gente Obrigado, gente